E aí Quem tá com a bola ali é o Anderson Japa Já passou o jogador que é o Johnny Olha a finalização grande Defesa do goleirão Andrew E o Andrew salva ali A equipe do Pires e do Rio de tomar O Thiago Felipe 49 e meio Pode ser a última oportunidade Cruzamento na área Bola viaja Tocou de cabeça o Mikael Olha só Defendeu Espetacular o Andrew Que defesaça do Andrew Na cabeçada do Mikael No toque do Juan No toque do Inácio De contra-ataque Tá na bola o Flávio Pé direito limpou Bateu Bateu e espalva o goleiro O goleiro Andrew O goleiro do Jago E o goleiro do Jago O goleiro do Jago Fez a finta dentro da grande área Bateu, defendeu o Endro Tem gol, o rebote com o Valdívia Recebe contra a taxa São quatro do União contra três Pro Joninha, já dentro da grande área Ele vai pra fita, puxando a pela direita Bateu, defendeu o Endro Tem gol Olha o Valdívia Fiz o passe, deu certo Emerson, de frente pro gol, ali tem o toquinho Tem ainda, rolou pra trás pra ninguém Chega o João, bateu Nas mãos do goleiro Recebe, abriu na direita Boa bola pro Aleph Preparam o centro, levantamento, cabeçada E a defesa do goleiro Grande defesa do Endro Boa bola do Gau Andrade Abriu na esquerda, é pra Tisco Pro Gau Andrade, bateu Defendeu o Endro Que defesa 562 Olha o Emerson Tem condição Emerson Bateu o Cusado Na mão do Endro Se confirma, tem escanteio, equipe do Independiente Olha o Luan Segundo pau, Flávio de cabeça Colocou na bagunça Endro Foi lá pra ficar Que participou E tem falta o 15 Posicionado Vem o Davidson Pra cobrança Pegou bem demais lá O Endro Pra fazer a defesa Ele domina Tem movimentação no meio Faz o break Observa a chegada de alguém Busca pra limpar Pra bater Pro gol Em cima do Endro Juninho A perna direita Levantamento Tem dois jogadores Pro Toninho Dominou Fez o giro Defendeu o Endro A perna direita Pro Toninho Olha o Leon Lançamento pro Emerson Ele vem Perna esquerda E cruzamento Era pro Joninho O Endro Foi bem demais Favoritasse Nesse grupo E o pessoal brigando aí Olha o cruzamento Pra área Boa bola Boa saída do goleiro Nem chutada Nem cruzada Lá vem o 15 Jaú Pela esquerda Cruzamento Pintando lá no alto O Endro Foi lá Boninho Próximo 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 Ele puxa na perna direita, faz o levantamento nas mãos do Andrew, fica fácil, fácil, pro goleiro do Mogi, que já faz uma linda reposição com as mãos. Deu certo com o Giovani na área, posição legal, tem o Breno, cruzamento fechado, fácil, fácil, pra fazer a defesa o Andrew. Música Começa tudo lá com o goleiro Andrew, olha o Andrew hein, que coragem, fez a vida e sai jogando o goleirão. Música 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 Legal, posse de bola pra equipe do Mogi, que vai começar tudo de novo, aí com o goleiro Andrew. O Andrew dispara logo a frente, lançamentão do Andrew, olha só, chega a seriedade. Time to take the red pill, to make this our world, gonna die on this hill, be ready to fight, and be ready to kill. We never give up, no we never sit still, it's time to stand up, time to take the red pill, to make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight, and be ready to kill. Música It's all there for the taking, you just gotta wanna keep chasing, put to everything you're facing. Keep up with the pace, and adrenaline rush, are racing, get the other things you hate, and don't let the others enjoy your dreams, they just don't know what it takes to be seen. You see the ship take control of your team, and if for a área, a bola passa por todo mundo, sobra pro goleiro Andrew. Andrew sai jogando por baixo, belo toque, belo toque do Andrew. Time to take the red pill, to make this our world, gonna die on this hill, be ready to fight, and be ready to kill. We never give up, no we never sit still, it's time to stand up. Time to take the red pill, to make this our world, gonna die on this hill. Olha, vai na velocidade o Breno, sai o goleiro Andrew. Música 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 Obrigado.